Ela curou minha ferida Me trouxe de novo a vida Me ofertou felicidade Eu que era só tristeza Mundo cheio de incerteza Feito cheio de saudade De saudade de um alguém Que nunca quis o meu bem Que mentia e murmurava Pensamento negativo Pensei ser meu paraíso Quem era pura maldade Mas a sorte fez assim Na mentira pôs um fim Mandou a saudade embora E a bondade foi chegando Minha vida se alegrando Como sou feliz agora Âncora 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 Você é a minha âncora Minha estrela incandescente Que formou em minha mente E me enche de alegria Você é a luz que eu quero ter Clareando o meu caminho Prazer Hoje eu vivo com prazer Não sou mais um ser Sozinho Clareando o meu caminho Mas a sorte fez assim Na mentira pôs um fim Mandou a saudade embora E a bondade foi chegando Minha vida se alegrando Como sou feliz agora Âncora Âncora Você é a minha âncora Minha estrela incandescente Que formou em minha mente E me enche de alegria Você é a luz que eu quero ter Clareando o meu caminho Prazer Hoje eu vivo com prazer Não sou mais um ser Sozinho Intelificio L charming Feliz 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 Cel Feliz